Demorou, fala sério, eu sou o Teddy Marim, o povo é... Teddy, o povo, um amigo especial Teddy, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês Me diga Teddy, o que vamos fazer? Diga Teddy, pra dançar como você Matam palmas, lá em cima, de um lado, para o outro Sobe e desce, juntando as mãos, roda, roda, é como um pião Teddy, o povo, um amigo especial Teddy, o povo, um amigo, um amigo especial Eu tenho uma nova dança para vocês haha Diga Teddy, o que vamos fazer? Diga Teddy, pra dançar como você Batam palmas lá em cima De um lado para o outro Sobe e desce juntando as mãos Roda, roda como um pilhão Pede o povo, o povo Um amigo especial Pede o povo, o povo Valeu galera, tô amarradão hein Isso aqui tá bombando, tá bombando Mas eu tô vazando porque a chapa tá quente Valeu hein Sinistro